Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Ai, filhinha, assina tudo e vamos sair daqui. Você não consegue entender que eu não quero me afastar do Fernando. Essa separação ainda vai dar o que falar. Eu preciso que você me prepare o seu famoso chá. Ai, outra vez essa história. Tá querendo se jogar na minha cama outra vez? O que disse, Ana? Nesta quinta, 5h15 da tarde, meu coração é teu. Tchau.